Ricardo Flores, Fun Punch, fui membro do júri neste evento e fiquei muito surpreendido com a qualidade dos projetos e com a diversidade dos projetos e das propostas que nos foram apresentadas. Nestas últimas 48 horas as equipas realmente trabalharam bastante, houve boas ideias, houve coisas muito boas graficamente também e jogos obviamente que se destacaram e daí os prémios, os três primeiros claramente mereciam e merecem ter os prémios que tiveram.